Bom dia. Então, de fato, o tribunal deu até a data do dia 25 de abril, último dia, para regularizar as multas, eleitores que deixaram de votar três turnos consecutivos, né, e por isso está com o título prestes a ser cancelado. Então, até dia 25, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral para quitar essas multinhas e regularizar o seu título, porque a partir do dia 26, aí vai ser cancelado o título. Caso seja cancelado, o que implica ao eleitor a falta de um título? A falta do título complica, porque o CPF, se o título não estiver regular, não dá para tirar um outro CPF, não dá para expedir certidão de quitação eleitoral para fins de passaporte, entrar em concurso público, ou inscrição em faculdade, financiamento da casa própria e várias coisas, atrapalha para conseguir a quitação eleitoral, né. Então, é bom que o eleitor compareça e já regularize o seu título. Nós teremos algum horário especial de funcionamento ou o horário funcionará no seu horário normal? Por enquanto, o tribunal não divulgou nenhum outro horário, a gente está atendendo, dá ao meio-dia às 18, né, e só de segunda a sexta, por enquanto. Aqui em São Carlos, provavelmente, quantos títulos estão prestes a serem cancelados, caso a situação não seja regularizada? Por volta de 1.300 títulos. Por enquanto, assim, a gente vê que a procura ainda está muito pouca, né, Por isso que, assim, eu quero até pedir para que o eleitor procure o cartório o quanto antes, porque a tendência nos últimas semanas, nos últimos dias, a ter fila, isso atrapalha, porque o sistema fica mais lento e também o eleitor acaba demorando mais. Para regularizar o título, se ele procurar o quanto antes, em cinco minutos ele regulariza a situação eleitoral dele. Qualquer dúvida ou mais, as informações estão podem ser obtidas? Pode ligar aqui no cartório eleitoral 3307-1660. Na parte da manhã já tem atendimento interno, então, se quiser, pode ligar até na parte da manhã. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web Obrigado.